Gabriel, vocês pensam que são os amigos do Gabriel, né? Melhor amigo do Gabriel ali, né? É, a galera já conhece ele. O corpinho, o corpinho já de casa. Né? Já todo mundo tá assim, ó. Bora. Você sabe jogar corpo? Já dou aula disso aqui. Eita! Calma, calma, calma. Calma. Já bota essa, coloca essa daí, já. Eita, porra! Caraca! E foi, hein? Boa! Porra, agora corpo, tá ferrado. Vai ser só de você. Você vai pegar essa daí, ó. Ih, rolou corpo! De novo, hein, corpo. Entendeu? Quase quebrei a TV. Você saca. Vai, corpo! Ah, esquer... Eu pego fácil, hein? Eu pego rápido, hein? Pegou, pegou, pegou. Tô gostando. Ah, não falei, Gabriel, porra! Que isso? Ah, o corpo joga, tá? Tá, show da bota. Vem! Gostei. Que isso, povo? Que isso? Gostei, 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 hein? Porra, o corpo tá se revelando em novos esportes, hein? Tá por esse. Tá empatado, tá por esse. Tá por esse. Quem fizer ganha. Vambora. Quase, corpo! Esquerra, filho. Quase! Eu peguei em tudo pra você. Boa. Perdi no tênis. Ah, o corpo joga. E agora aqui. Então agora o corpo vai dar uma descansada no corpo? Ah, não, preciso. Tá precisando. Vamos ver se vai dar pra pegar mais uma ondinha ali. Agora vai contar a minha prancha, né? Que eu cansei. Valeu! Valeu, copinho. Tamo junto, galera. Pô, ali pegar a minha prancha. Então, olha, muito bom.